A contribuição, os impostos da população se somam a outras fontes menores e acabam constituindo o orçamento do SUS. Tanto os municípios, como os estados, como o governo federal participam desse esforço. Isso dá de que maneira? Os municípios têm que aplicar do seu recurso próprio no mínimo 15%, os governos estaduais no mínimo 12% e o governo federal, uma regra que vale a partir desse ano e a partir do ano que vem muda, ele tem que gastar o recurso que foi aplicado no ano anterior, mais a inflação e o crescimento nominal do PIB. Na prática, quando a gente soma os gastos que são feitos pelos municípios, pelos estados e pelo governo federal, nós temos um valor muito pequeno, muito insuficiente para conseguir atender as necessidades da população. Ou seja, o Brasil tem um gasto público, ou seja, um investimento que é feito na área da saúde, que não se consegue se comparar com nenhum outro país, mesmo os vizinhos, como a Argentina e o Uruguai, que nem tem sistemas que têm que garantir cuidado integral da vacina, o transplante, como é o caso da Constituição do Brasil, nós temos essa determinação, nós temos um valor muito menor do que ele. Então, a realidade que a gente vive é de que nós temos um compromisso de garantir qualidade de atendimento cada vez maior para a população, mas infelizmente os recursos existentes para os municípios, para os estados e para o Ministério da Saúde, hoje não nos permitem. A população cobra com razão, porque ela quer mais acesso, mais qualidade e nós precisamos discutir com a sociedade, com o Congresso Nacional, como fazer para que essa realidade esteja presente na vida de cada brasileiro, ou seja, ele procurar e encontrar um serviço de saúde que funcione e que garanta atendimento com qualidade que ele merece e precisa e tem direito. O senhor até já tocou no assunto, na minha segunda pergunta, que é o SUS oferece de vacina a transplante, né? São vários tipos de atendimento aí nessa cadeia, né? Qualquer coisa que a pessoa precisar, ela encontra no SUS. É, na verdade, tem gente que acha que não usa o SUS. Ah, eu tenho plano de saúde e eu não uso o SUS. Não é verdade. O SUS funciona para os 203 milhões de brasileiros. Ele está presente na ambulância do SAMU, que nos atende num acidente de trânsito, na vacina que é disponibilizada nos postos de saúde do SUS, no transplante, no medicamento de alto custo, na qualidade de um alimento, de um medicamento, de um cosmético que a dona de casa usa, em que a vigilância sanitária, a vigilância em saúde tem que atuar. Então, tem uma parte da assistência médica, aquela parte da assistência odontológica, que 152 milhões de brasileiros dependem do SUS, mas o SUS funciona para os 203 milhões de brasileiros. Quando a gente olha a quantidade de recursos existentes, a gente vê que a gente não consegue ter dinheiro suficiente para sustentar os postos de saúde, as UPAs, os hospitais, os serviços de prevenção à doença, a distribuição dos medicamentos na forma com que a população brasileira merece, precisa e tem direito. E é por isso que nós estamos discutindo amplamente em todo o país a necessidade de rever o financiamento da saúde, inclusive com a possibilidade da criação de uma contribuição interfederativa para a saúde que possa reforçar as ações de saúde dos municípios, nos estados e as que são feitas pelo Ministério da Saúde. Já existe uma proposta desenhada para ser apresentada nesse sentido? Ela está começando a se desenhar. No âmbito do governo federal, essa discussão tem avançado. Nós temos conversado muito com os governadores, com os prefeitos, com os secretários de saúde, e com os próprios parlamentares, deputados federais, senadores, mas o que mais chega para mim, como ministro da saúde, que chega para a presidenta Dilma ou para os ministros da área econômica, são as solicitações dos prefeitos e dos governadores que dizem o seguinte, olha, nós estamos cada vez mais ampliando o acesso, nós estamos fazendo mais serviços, mas os recursos não têm sido suficientes. E isso é fácil de entender. A população brasileira cada vez vive mais. É natural que as pessoas, quanto mais idosas fiquem, precisem de mais cuidado. Então, é um benefício que a saúde trouxe, mas ela traz a responsabilidade agora de cuidar dos mais idosos. As tecnologias na área da saúde são inovadoras, mas custam muito caro, elas salvam vidas, mas custam cada vez mais caro. A população está cada vez mais obesa, ela tem cada vez mais problemas crônicos, degenerativos, e isso aumenta a procura por serviço de saúde. E são problemas que as pessoas vão ter que ser acompanhadas. hipertensão, diabetes, os cânceres, por toda a sua vida. Então, nós temos que discutir. Nós queremos um sistema universal, um sistema público que atenda a todos os brasileiros? Queremos. Nós vamos abrir mão e vamos fazer como outros países que colocaram na lógica de mercado e aí quem pode pagar tem, quem não pode pagar não tem? Não me parece que nós, no Brasil, queremos andar para trás. Portanto, nós precisamos discutir como financiar este sistema. E eu não estou dizendo aqui revolucionar a ponto de colocar todos os recursos, fica igual os Estados Unidos, a França, o Reino Unido. Estou dizendo é avançar na capacidade das prefeituras, dos estados e do governo federal poderem garantir um serviço digno e de qualidade para a população brasileira. O brasileiro merece, está certo? E para que isso seja possível, nós não podemos ficar o tempo inteiro dizendo que é problema de gestão. Quem aponta os problemas da saúde meramente como problema de gestão, e é claro que a gente sempre vai ter que melhorar o gasto em saúde, mais transparência, mais qualidade, mas é só comparar com os outros países. Vou dar um exemplo. O Reino Unido, a Inglaterra, é um país que tem um sistema avaliado como muito bom em todo o mundo. O gasto por habitante por ano lá é na faixa de 3 mil dólares por ano. Aqui no Brasil, a gente não chega, juntando dinheiro das prefeituras, do Estado e do governo federal, a 525 dólares por ano. Portanto, é difícil cobrar mais qualidade, mais acesso, que é um direito da população, se nós não enfrentarmos o problema do subfinanciamento. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto